Estava irritando, porra. Como será que eu escolhi esse cara? Ele já falou duas vezes. Escolheram, velho. E te mandar pra cê. Como que eu mandei mesmo? Ué! Aqui, pano. Mandar um pouco. Hã? Quem trocou? É, o cara tá... Cadê de rodar? Não pode. Eu tô com o quê? Você tá com o quê? Com qual skin eu tô? A do Ender. Não, é você. É o cara que eu cliquei. Eu tô com a do Ender, minha skin. Tem. Que que ele tava... Que que ele... Que que ele fez errado? É, cara. Skin obsceno. Quem é de mim do grupo aqui? Quem é de mim aqui do... Do negócio? Daqui do... Do Skype. A Pandalabra. A Pandalabra e o Vitor. Esses dois. Só mod. Não, do... Aqui do... Minecraft, desse server. Ninguém. Só tem coordenador. Então. Não tem dono do... Do CTF, né? Tem sim. Os milano dos outros todos. Quem... Quem que é o dono do CTF, né? Não é só. Quem que eu falo o meu nome do... Aqui do... Minecraft? Fala. Pra quê? É. Então não fala, cara. Tu fala se tu quiser, beleza? Porque eu quero saber. É, cara. É. O meu eu falo. Tá. É o meu... É o meu nome. É... Tá ali no... No... No chat. O meu... É. Esse é meu skin. O meu é... Meu nome... É o... O nome do Minecraft, né? O meu é White1. É. Mas... Mas não me clica não, mano. White o quê? White1. É do time vermelho? Hum... Acho que é. Não. É do time azul. White1. Porque de vez em quando aparece quando a bandeira tá assim aparece x5, x7. Ah, é um asterisco 5. Os segundos que faltam. Não, são os segundos que faltam pra recuperar. É um asterisco 5. É um asterisco 5. Faltam 5 segundos pra ela voltar pra base. Hum... Como assim? Mas só quando mato o cara. É assim. Cadê vocês? Mato o cara. Aí tu pega e abre o tab. Nessa hora. Aí vai ter tipo assim um asterisco e um 9. Faltam 9 segundos pra ela voltar pra base, entendeu? Ah... Aí demora um pouquinho pra atualizar de novo. Quando eu tô com a bandeira... Eu tô com a bandeira daí um... Daí eu morro. Daí... É. Assim que você morre eu aperto tudo. Ele vai atualizar e vai ter um asteriscozinho e um número. Aí esse é o tempo que falta pra ela voltar pra minha base. Obrigado. Ai, velho. Achei o nec. Eu não ato nec ele não, cara. Não. Deixa eu ver uma coisa. Eu tô com uma arqueira. Que time cê é? Eu gosto. Prefiro arqueira. Que time cê é? Eu tô com um vermelho. Eu tô com um vermelho. A panda labbra tá no meu time. O rodokan tá no meu time. Deixa eu ver que o mais bom hit cê é tá no meu time. O... 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 eu vou lá roubar a bandeira vamo lá atacar vitor cês podem cês podem chegar tipo num pvp assim é cês podem chegar a quebrar algum bloco do mapa onde fica a bandeira tem que ser lá embaixo desce lá vai descendo vai descendo as escadas do lado vai descendo que eu te encontro lá em baixo aí você vai descer as escadas eu sou do time azul tá eu tive um bagulho escada é do time azul peraí que eu vou matando aqui e ver aqui é desse eu tô aqui em baixo bem 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 eu desci já tem 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 nossa mãe tem um monte de pessoas aqui embaixo embaixo tem ninguém voando esse aí será não ai socorro eu vou morrer quem tá me batendo mister focus não socorro mister focus não me bata socorro toma sopa toma sopa toma sopa toma sopa se quiser eu morre com a gente que toma no coisa ai eu tô aqui embaixo ninguém me mata agora eu vou deixar lá embaixo na o que que ele não sobe caramba ai pôa pra cima e vai lá no nosso canto escapei de um carinha tá sim agora eu vou matar a carinha daqui eu vou matar um carinha mas eu não consigo acertar uma flecha de um carinha de 15 mano esse lec esse lec só faz q1 e spawn kill velho matei um ontem velho teve um mapa tipo assim eu ia matar a gente tem que ficar no spawn velho só tem q1 naquela porra mano só tem 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 não só tem não não ó ó ó ó ó Onde vocês estão? Eu vou correr rápido. Oxi, tem um cara que tá usando um negocinho... Gelo. Olha, tem um VIP ali. Quanto que é o VIP? R$35,00 o VIP de um mês. Você tem todas as classes. Pode entrar no servidor se tiver cheio. Você ganha uma capirota quando você nasce. Mas se tu comprar uma classe, ela não vem pra sempre. Mas o VIP você vai ter todas as classes por um mês. Olha só, o VIP você vai ter todas as classes por um mês. Pode entrar quando o servidor tá cheio. Ganha uma capirota quando você nasce. E ganha Speed 4 quando você nasce por 10 segundos, eu acho. Eita. Você vai ganhar dinheiro no servidor? Não. Por quê? Só se tiver motivo. Eu uso hacker? Hã? Não, aqui do server do Minecraft. Só se tiver motivo. Só se tu tá fazendo uma coisa errada. Tô fazendo nada não. Eu tava voando, mas eu não tô. Pular porra, eu acho. Eu não sei. Nunca vi, nunca vi. Morri. Morri. O que você vai ganhar dinheiro? É chato, mano. Já era. É chato. Então sai porra. Quem que é o Marcos Rêê? Marcos Rêê tá aqui. Morri pro Marcos Rêê, filho da mãe. Meio. Você são de que time? Eu sou do time azul. Que lugar que vocês estão? Eu tô pensando. Eu tô peitando. Eu tô no spawn. Eu tô vendo o Victor aqui, o Victor tá de classe assassino, eu acho. Ele tá com uma enderpeel na mão. Eu tô descendo aí embaixo. Eu tô descendo. Eu tô descendo. A Marina Switch, ela é boa de jogar também ou não? Eu tô descendo. Ah, depende da classe. Eu tô chegando. O cara é bom, o Victor é ruim de guerreiro. É o Sir Torinovistik LR. Trotonovski. Ele é vif. Onde vocês estão? Tem um carinha, tem um carinha. Ando lá embaixo. Eu acho que esse é o mais viciado do CTF, é esse Trotonovski. Qual é seu nome? Hum, velho, ele só captura, velho, não tem nem graça. Sabe bem lá embaixo que tem umas casinhas? Sabe bem lá embaixo que tem umas casinhas? Quem é o 00Vitor? Quem é o 00Vitor? Eu. É alguém daqui? Sim. Aqui, mano, 00Vitor, tá vendo? Eu pulando. Tô. O que que eu tô fazendo? Eu tô defendeu com a espalha, agora eu tô me olhando. E agora? Nada. E agora? Bateu com a espalha. É, eu tô me olhando. É, eu tô me olhando. Preta, porra. Cadê vocês? Por que você tá parado? Ih, tempo esgotado. Aí, eu tô vendo o... Tô vendo o Vitor, tô vendo o Vitor. O Vitor tá de incendiário. Eu não faço não, uh, o Fander. Ih, tô no time vermelho, caramba. Tô no time vermelho, vou no lugar. Cara, não vai de classe incendiária. A classe incendiária é a mais apelona que existe no Minecraft. A chama de entrada subterrânea. Defeita de quem tá usando a classe. Vitor, 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 Vitor. Volta, Vitor, Vitor, volta, cara. Eu achei uma entrada subterrânea. Não, velho. Não tá dando pra bandeira aqui, porra. Cara, eu achei uma entrada subterrânea, meu Deus. O que é o dono aqui do... No negócio? Que foda, velho. Eu vou invadir a bande deles por um bur... Não era, não. Que da puta. Alguém aí é... É o Dr. Eggman. Tchau, velho. Nossa, mano. Eu não tinha me vermelho. Eu tô numa parte do que não é do mapa. O que que tem, Vitor? Eu entrei num buraco e tô numa parte que não é do mapa. Ô, Vitor. É. O CTF tá rodando no 1.7, no 1.9 também? Eu acho que não, cara. A gente é só até 1.7, no 1.5. Eu tô vendo coisa de areia. Eu tô vendo coisa... Nós ganhamos. Tentei. Nós ganhamos. Eu já entrei num 1.7, no 1.7, no 1.7, no 1.7, no 1.7, no 1.7. É mesmo, velho. A skin fica bugada. Não pega skin nenhum. É, né? Minha skin não tá aparecendo pra mim. Eu tenho skin. Eu tenho skin. Eu tenho skin. Eu tenho skin do... Eu tenho skin do Ash do Pokémon. Eu acho que é. Eu acho que é do Ash do Pokémon. Alguma coisa assim. O que parece que ele tem um boné. Entrou. De boa.